Nesta informação, o município de Viqueque, Ministério de Finanças, Direção Nacional de Estatística, facilita a formação do funcionário de linhas ministeriais, Ramutucna, em Groanulo, e o município de Viqueque. Diretora-Geral de Estatística, Ricardo da Cruz Santos, o objetivo de formação é monitorizar a violência baseada em gênero e o município de Viqueque. No início do futuro, o serviço de Viqueque, Limita, o município de Viqueque, que minimiza o caso de violência baseada em gênero. Eu tenho tempo concentrado nesse processo de violência baseada em gênero. e de uma liga para cantar de Carasco, ou de uma liga para violência para a família. O que é isso? 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 Administrador município Viceke, Januari, Suarez, Boli, Profunda, direto para o fato humano e a nessão, mas da barra que o fato sempre é tão violência na dunha atu combate halogsirane, precisa serviço, hemotu, consensibilize informação basada na rota. Entretanto, formação na rua segunda-feira não se termina e é sexta-feira da semana. Basilo Carvalho, RTT.